DRAGON BLOCK C Após a chegada na terra, Kroku, Soul Trunks e Pihalk vão ao encontro de Goku E agora eles devem fazer um novo treinamento Fala aí pessoal, aqui é o Kroos e sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui de volta na nossa série de DRAGON BLOCK junto com o Goku Fala aí Goku Oi, eu sou o Goku E sozinhos galera, sem... Cadê o Pihalk? Cadê o Soul Trunks, cara? Cara, vamos explorar aqui a casa do Goku Porque a gente pode tentar achar... Será que eles estão explorando aqui? Cadê, cadê? Os caras não estão filando boi Achei que eles estavam comendo aqui a comida do Goku Deixa eu ver pro lado de cá Aê galera, tem esse negócio aqui que eu não tinha mostrado pra vocês de esquiva Acabei apertando sem querer Tem uma arvorezinha, uma fontezinha E tem um banheirinho aqui O que é isso? Tá daqui, eu tô usando banheiro aqui, por favor, privacidade Ai meu Deus O cara usando banheiro Fala aí galera, estamos de volta aqui pra mais um episódio de DRAGON BLOCK Hoje eu estou bolado, hoje eu quero aprender técnicas Hoje eu quero lutar com todo mundo, quero matar as pessoas Quero fazer coisa da hora E aí, Soul Trunks? Mas cadê o Pihalk, Soul Trunks? Não sei mano, ele deve ter saído pra treinar, pra pegar um pepino, pra virar super pepino Sei lá Tá treinando a transformação de super pepino E olha as esferas aqui mano, já tem umas esferas aqui que estão um pouco bugadas né mano Ah é? Caraca, eu nem tinha visto essas esferas aqui E galera, o negócio é o seguinte Eu vou estar, eu tô querendo aumentar a frequência da série de DRAGON BLOCK Mas infelizmente é muito complicado encontrar o horário pra gravar todo mundo junto E pessoal, com isso fica muito difícil de arrumar o horário com todo mundo pra estar gravando Então daqui pra frente talvez, em alguns episódios, alguma pessoa não esteja presente aqui, não é Soul Trunks? Exato Mas a gente vai estar trazendo bastante DRAGON BLOCK aqui pra vocês Hoje estamos aí com o Soldier Soldier, o negócio é o seguinte cara, precisamos treinar e aumentar nossas habilidades aí Nosso Ki pra novos desafios, novos guerreiros que estão por vir cara E você quer fazer o que? Nós sai na porrada aqui ou a gente vai matar algum inimigo? Cara, olha só, o Goku tem algumas técnicas e uma delas que ele tem é o Keizan Só que você sabe que o Keizan é técnica do Kuririn né cara? Calma aí, deixa eu ver quanto custa, que eu nem vi quanto custa o Keizan mano Deixa eu dar uma passada aqui É, deixa eu dar uma olhada aqui também Opa, cheguei cara O cara velho Ah amigo, aqui eu já venho logo Ó, o Stupidisc 819 cara Eu tenho 183 pontos É, eu também tô ruim aqui, tô com 65 cara Eu acho que uma boa seria a gente ir treinar na praia cara Quem sabe a gente não encontra com o Kuririn ou com alguém aqui cara Vamos lá? Vai lá, vai lá Vambora lá então, super boa aqui cara Vamos lá Caraca, a praiazinha aqui é maneirana né Soldier? Da hora pra caramba Eu vou evitar ficar usando o Stupid pra não ficar bugado hein Ih caraca, mano, tem um cara aqui na praia cara Ô louco, quem que é essa carequinha brilhante aí? A carequinha brilhante ali é o mestre Kami cara Olha só, é o Kuririn cara Brincadeira galera, tamo aqui com o Petros, fala aí Petros Fala aí Cronos, tranquilo? E aí Petrão, Curipetro Curipetros Curipetros cara, já tá inventando apelido pra ele E qual vai ser seu nome aqui na série cara? É Curipetros mesmo? Curipetros tá bom, Curipetros tá razoável Piririn, piririnho mais da hora Piririn Piririnho Pô, ele parece o cara que tá pequeno com problema no banheiro mano Galera, o Petros entrou aqui na série também Não se preocupem que a gente ainda vai ter episódios aí com o Hulk e com o Petros também E Petros, cê tem que ajudar a gente a aprender o Keizan cara, cê sabe o Keizan? Cê é o Kuririn cara Estou vendo as lulas ali, joga as lulas Caraca mano, joga nas lulas Caraca Olha lá mano, que maneiro Mas é maneiro pra caraca, muito rápido cara Eu acho que é mais rápido que uma magia comum Soulja Essa é a técnica corta rabo Corta rabo? Olha o cara, sai fora mano É o piririnho, aí cê corta o rabo do macaco né Olha aqui ó, já vou dar minha esquiva aqui ó Uma hora você me vê, outra hora você não me vê ó Tá com uma ova mano, aí ó Olha o cara mano Cadê esse disco aí mano? Taca aí pra gente ver Carrega bastante pra gente ver o maior disco E ele levanta a mão mano, é maneirasso Cadê, cadê, manda aí, manda aí Caraca, é muito rápido Soulja Faz uma coisa ô Petros Vou subir o meu Ki agora, cês vão ver o que é um Ki Vamos soltar no 3 aqui, cara Que eu quero ver a velocidade que vai esse Ki-Zan Quer soltar uma magia também, Soulja? Vou tentar soltar o Kamehameha mais fraco possível pra ver se ele acelera Tá, então no 3 vamos soltar aqui hein No céu hein 1, 2, 3 Fui mais rápido Não sei não, eu acho que esse Ki-Zan é muito rápido É bem rápido mesmo É muito rápido Mas, Curipetro, isso ensina pra gente essa técnica aí, cara Como é que faz ter que levantar o bracinho? Ah, pra isso vocês vão ter que treinar bastante antes Treinar? Então você vai querer treinar com a gente, é? É o Curipetro Olha a covardia, olha a covardia Eu vou cortar o rabo dos macacos aí, mano Olha o cara aí, vai cortar nada não, amigo Aqui você vai ser espancado Vem pra cá, vamos juntar nele, eu sou nele Olha a covardia, mano, caraca Caraca, o cara não para de voar e pular, mano Ah, ele vai ficar pulando mesmo, Soulja? Eu vou mandar uma machinha nele aqui, ó A Jake Dama, eu queria mesmo Só que eu acabei mandando o Kamehameha Toma! Acertei, vai morrer aí, Tetris Vem pra cá, rapaz Vem pra cá, vamos treinar Eu vou pra cá Eu sou de Brano Soulja, cara, eu tava pensando aqui A gente pode tentar fazer o treinamento Que a gente já tinha feito no passado Que foi um pouco efetivo Pegando os pesos, cara Se eu não me engano, a gente tinha deixado peso Lá no templo de Kamehameha, não é? Podemos ir pra lá Ou podemos passar no Mestre Kamehameha E dar o casco da tartaruga Vamos treinar com o casco A gente nunca treinou com o casco É, o casco pode ficar irado É, vamos então pra lá Você tem o Kamehameha no mapa? Eu vou te seguir Tenho, é só ir pra... Nessa direção que eu tô indo aqui Beleza, eu vou te seguindo aí Ó, entramos na zona Segura aí do... É... Senhor Mestre Goku Calma aí que eu vou aumentar meu Ki Porque eu não quero voar devagar, não É pra cá Se eu não me engano, hein? Deixa eu vir pra cá Eu também vou aumentar meu Ki aqui Bem que eu não tenho muita comida Eu não posso bobear, não Eu tenho um pouco aqui se você quiser Fiquei matando umas vacas em off aqui Ah é? Me dá um pouquinho então de comida aí, cara Que eu tô sem nada Cadê você? Eu te dou uma comida já Chega aí que eu te dou uma comida E olha o papo do cara, mano O cara vem com esses papos assim Olha aí, ó Ah lá aí, o cara tá super saiyadinho, mano Como pode isso? Filha da mãe Ah, calma o cabelinho dele Cara, eu quero me transformar também, cara Não dá, né? Tu vai se transformar em quê, cara? Bota uma peruca aí pra eu poder me transformar Uma peruca? Ai, meu Deus Só quero ver, cadê o cara vindo? Ó, Pedro, você tá acompanhando o super saiyadinho aqui Ah, cara Me aguarde aqui, ó Me aguarde que você vai ver Um dos seres humanos mais fortes do mundo Ai, não, galera É mesmo Aí, me transformei Boa Agora eu tô seguindo aí vocês Tô indo Bom, chegamos aqui Bem-vindo ao Mestre Kami Ai, que lindo, cara Olha o Mestre Kami Bonitinho, né, cara? Você encontrou as revistinhas dele já? As revistinhas? Não achei não, cara Tem que procurar, né? Tem que achar os playboys dele As playboys dele Deixa isso quieto aí Ô, Nivisteva Ô, o quê? Ó, vamos pedir aqui, cara Peso pra treinar Ô, Soldier Compensa pegar o peso mais alto, né? É, vou pegar o máximo aqui, ó Cinco mil Cinco mil, né? Deixa eu ver aqui Gente, é super sadinho, meu parça Não tem mais essa de ficar dando... Você clica em peso aí, ô, Petrus E põe o valor aí de cinco mil Cinco mil? Isso Beleza E você lembra como é que abriu o inventário, Soldier? Tinha que segurar... É, Ctrl-E Ctrl-E, né, cara? Nossa, ainda sou uma tartaruga Ai, que eu tô sem dinheiro Ó, cara E uma coisa interessante da atualização Que a gente não mostrou pro pessoal É que agora dá pra equipar os outros pesos juntos todos, saca? Uhum Vamos lá pegar, então, o peso no... Como é que eu coloco aqui a bolsinha, o casco? Ctrl-E Ctrl-E Nossa, eu não consigo nem andar, mano Eu também não Deixa eu tirar aqui Bom, vamos fazer o seguinte Vamos pegar o peso no templo de Kamisama E a gente vai pra sala do templo treinar? Demorou, vamos fazer isso Já tô chegando aqui no templo, galera Agora eu tô voando bem Tá voando bem aí, cara? Aqui, chegamos no templo Ah, Soldier Uma coisa que a gente esqueceu de mostrar pro Pihalk, cara É que tem o Namico Zeidinho aqui também, cara Ué, lógico, né? Cara, olha isso É, mas na verdade não é o Namico Zeidinho É ele, pô O Piccolo e o Kami são mesmo Vocês falaram, cadê o Pihalk? Tá aqui, ó Fazendo cosplay de Deus aqui Cosplay de Deus Eu vou pegar um peso aqui também de 5 mil, cara Cara, olha isso Ah, putz, mas esse é aquele peso de roupa, cara Deve ser Quem que dava a luvinha? Era o mestre... É, mestre... Era o mestre Caiô, cara Caiô Vamos na sala do templo Que eu acho que a gente ainda tem um peso lá Não tínhamos guardado? Não sei, vamos ver como que tá aqui Se não tá lá na nossa casa A gente vai ter que ir lá pegar Aí, vocês se acham fortes? Ih, ó o cara aí Que é dos carecas que elas gostam mais Que vacilão Ó o papo do cara Caraca, eu não tô conseguindo nem andar aqui dentro, cara É, amigo Aqui tem que ser Caraca Tem que ser forte aqui Agora sim Eu nem tô te vendo aqui dentro Acho que tá meio bugado Bom, será que a gente tá com peso aqui? Eu nem lembrava, cara Tem, até aqui Achei um peso aqui Achou um peso só? De quanto, Soldier? De 5 mil, de luva Deixa eu ver se dentro do seu baú tem outro Não tem Não tem Ih, a gente vai ter que ir até a nossa casa Pegar esse peso Não, a gente vai revezando A gente pode ir revezando, pô Eu acho mais fácil a gente pegar o peso lá, cara Na casa, hein Vou ir revezando Vamos revezando, então Vamos pro lado de cá, cara Aqui no meio do espaço aberto Pra mostrar pro Curipetros aí Já achei aqui Eu não preciso nem andar Vamos aí dar o supe Que aí você vai rapidão E aumenta o seu key aí, cara Ah, acabou minha comida Agora entendi Ó, é, Soldier Tem que botar umas batatas também pra assar, cara Pra gente poder ter key, ó Vou botar aqui pra assar Enquanto a gente vai treinando Ó, assa só pra você Que eu tô aqui com quase 40 Carne de vaca que eu peguei Tá de boa Ah, beleza, cara Vou deixar aqui assando, então Eu tenho também uma maçãzinha aqui dourada E tenho pão aqui, cara Vai dar pra gente treinar Vamos começar o espancamento, então No Curipetros Só fala uma coisa O casco combina com meus cabelos Ai, meu Deus Ó o papo do cara aí Olha o que que combina, ó Nossa senhora Essa eu vi bonita, hein Não tem nem como desviar Porque eu tô um por hora aqui, velho Nossa senhora Agora é hora do treinamento ali É hora do treinamento É? Caraca Caraca Cara, eu tava botando em casa Caraca Cuidado aí, amigo Vocês vão se matar aí Caraca Eu não consigo nem me mover, mano Impossível Olha lá Nem se move Sody Tô parado aqui Sou uma âncora Não quero nem saber de brincadeira Caraca, cabelinho Olha o cabelinho Olha o cabelinho Super saiyajin, pô Super saiyajin de casco, mano Ai, meu Deus Bom, vamos treinar aqui Que é o que interessa? Vamos Aí, ó Nossa O que foi? O Petrus cortou meu rabo, velho Caraca, mano Que isso Eu tô sem rabo Cadê? 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 O cara cortou teu rabo Saiadinho sem rabo Se deu mal, mano Caraca O cara falou que ia cortar Pera aí Aliás Pera aí, galera Calma aí Calma aí Opa Aqui Vamos prender na cintura Caraca, velho Eu tô muito deprimido, mano Já era a cauda O poder do ser humano Mais forte do mundo Era uma vez uma cauda Caraca, velho Sou já Agora eu vou te espancar, cara Caraca aí Sem querer Eu só tenho a Junk Dama, mano Junk Dama? Caraca Curipeto sabe Junk Dama também, mano É claro O poder do universo Vem pra cá agora Pro espancamento Toma aqui, seu curipetros Toma Toma Chega, cara Eu já tô cansado aqui Vamos tomar um banho lá Tô todo sugado Galera Conseguimos treinar aqui bastante O soldier já tá até Olha, cadê o soldier, mano? Cadê o filho da mãe? Ele tava cansado Acho que ele já saiu já Ele já saiu, ué? Deixa eu ver aqui Sei pra onde Quem me viu Se o senhor A gente nasceu Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Invadindo, ó Já chegou sujando aí o teu banho, ó Olha os caras jogando terra Toma aí, velho Olha os caras tomando banho de roupa, mano Olha o que aconteceu, velho O que, o que? Meu rabo nasceu de novo Que beleza Ah, mano Correio peru o rabo Guardar antes que alguém arranque de novo É melhor a gente sair desse banheiro aqui Que o negócio, o papo tá ficando estranho Agora que eu botei a sumprir Agora que eu botei a sumprir O nirinho tá pelado ali Né, mano? Galera, consegui treinar bastante Quantos pontos você ficou, soldier? Deixa eu ver aqui Oito, nove e meia Olha, eu fiquei com nove e um sete E você, ô Curipetos? Tô com nove e dois meia Nove e dois meia Hoje esse Curipetos Todo mundo treinou melhor que eu Tô indo embora também Falou Ó, então Você tava tomando banho, mano? Pode crer É, né, mano? Vamos até lá no Goku Pra gente poder agora comprar lá também O Keizan, né, cara? Isso Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita-se E até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém E o silêncio foi esse O que? Canta mais Ah, o cara tá gravando O cara cantando pra caraca Tinha alguma coisa errada Mano, vai sair um CD novo aí Só o GBR Só o Trades BR Ó, já cheguei aqui na casa do Goku, cara E o Curipeto está chegando aí também Vou pegar aqui a técnica do Cheguei Destructo Disque, cara Deixa eu pegar também E-Learn Key Destructo Disque Comprado Agora eu quero soltar esse vídeo Agora é hora da vingança Agora é hora da vingança Vamos cortar Pior que ele não tem cabelo pra cortar Vamos arrancar a sobrancelha dele Pronto Caraca Vai virar um monge, cara Olha a biluga Olha a biluga Olha a biluga Vem pra cá pra praia Já cortaram aqui meu cabelo, cara Você quer cortar a sobrancelha? É, mano Vamos arrancar um braço dele também, Soulja Lugar Ó, essa ilha aqui é minha Essa ilha é minha e do Matinho Eu acho que eu tô voando agora Mais rápido que vocês Ó, o cara investindo os pontos dele em voo, cara Maldito Ó, o negócio é o seguinte Eu já vou começar aqui Soltando um quesão aqui Pra arrancar a sobrancelha Caraca, olha isso O cara é covarde Não, corre não, Petros Corre não, Curitetos Corre Cadê você? Eu vou soltar aqui, mano Quero ver o tamanho Ó Caraca Se correr já vai tomar pelas costas Caraca, cara Mandou Caraca Que filantra, cara Ai Já foi o nago da sobrancelha aqui, Soulja Caraca Errei Caraca, é muito maneiro, mano Essa eu acho que é uma das magias mais maneiras que tem Que é muito rápido, né, mano É rapidasso Manda uma aí, Petros Olha lá Olha lá Olha como vai Caraca, já fatiou, mano É nessa daí que o Napa não desviou Já perdeu um pedaço do rosto lá, né Toma, Soulja Caraca Ai, caraca Tá guardado 2015 bugou Caraca, que maneiro A gente vai poder ver de perto Nossa, é muito barulhento Ai, caraca Estão furipetos me mandando aqui nas costas Caraca, tá certinho Caraca, mano O som é meio bugado aqui Faz muito barulho Caraca, tem um pouquinho Exaparado aqui no ar, cara É, ele bugou Ai Caraca, caí numa caverna secreta aqui, ó O Cronel, vive essa caverna que eu achei aqui que da hora Pô, achou uma caverna aqui Caraca A filha da mãe, maluco Ah, agora você não vai correr não, amigo Já corri, já Cadê os blocos? Eu não tenho blocos pra fechar Ah, filha da mãe Já vou carregar o meu aqui, ó Se liga, maluco Vamos ver Olha, esse aqui é bom, soldier Sabe por quê? Porque você fica paradinho aí, ó Achando que vai desviar e não desvia Caraca, desvia Desveio, moleque Eu sou mais rápido, ó Joga outro, joga outro Manda um em mim aqui Manda um em mim Manda aí, soldier Toma Ah, amigo Desviei aqui E essa é uma habilidade que a gente tinha aprendido E não mostrou pro pessoal, né, cara É o dashzinho, ó Nossa, olha o curirinho muito bom, velho Eu vou segurar, eu vou segurar ela Eu vou segurar ela Caraca, mandou uma Junk Dama Segura Passou lotado Caraca, vamos mandar um Keizan aqui atrás dessa Junk Dama, mano Será que ela vai entrar dentro da água e vai explodir lá embaixo? Solta aí um Keizan Caraca, ele atravessou a Junk Dama? Atravessou e freou, olha lá, ele Caraca, que maneiro, mano Ela vai entrar dentro da água, mano Você é o poder secreto Poder secreto Esse curirinho tá muito forte pra curirinho, hein Ah, né, o que é curirinho de Junk Dama Super voo Super saadinho Né, mano? Porque vocês não conhecem o meu segredo Os capilares Os soltranks e... Crescim 5 Exatamente, mano Que isso Olha o Dick Dama dele aqui debaixo da água Calma que eu quero que ela vai parar Cara, que irado, que irado Deixa eu ver aqui também Ah, desapareceu agora pra mim Os fios de cabelo nasceram na minha cabeça aqui, não? Olha o cara aí E vamos voltar pra casa do Goku Pra começar com o Goku Demorou Beleza, vamos começar agora, cara Com o Goku aqui Pra saber um pouco mais do conhecimento do Goku O Suja tá curioso aí na técnica do... É, tem o Akanko Sapô e tem o Massenko, né? Que uma do Piccolo e outra do Gohan Eu quero treinar as duas também Mas falta muito ponto ainda Eu gastei quase todos os meus pra pegar o Kenzan, velho E aí, Goku? Então a gente vai ter que ficar treinando mais ainda aqui, cara Porém, isso vai ficar pra um próximo episódio Se vocês gostaram desse episódio aqui Não se esqueçam de deixar o like aí E também de passar no canal aí do Soul Tranks Do Curipetros aí Do Petros Curipetros tá bom, mano E também do Hulk Que hoje não tá aqui com a gente Cheirou o suvaco aqui, ó Cheirou o suvaco E ó o cara aí, mano Passe no canal de todo mundo, galera Canal muito bom Se inscrevam lá Se inscrevam aqui também Pra não tá perdendo a nossa série de Dragon Block A gente vai ficando por aqui Soldier, considerações Deixa o like aí, galera Quero ver um monte de like, hein? Petros, considerações Like, 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 like Então é isso aí, galera Um abraço e fomos! Fomos! Fomos!